Eu tô bem na minha fans, fora de olhar, na minha fans, dá no tempo, tô de off-by-one Eu tô bem na minha fans, fora de olhar, na minha fans, dá no tempo, tô de off-by-one A troca do UFO, ela quer um real game Comer todos esses fake com meus hits, ah Lafe de morango, os canks, deixei tudo na chance Uma G3 e uma coach pra poder trocar Por que você só falece, meu talento é grande, ah, 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 ah Pente-se no meu jean, Nike branca, pega a mim, que eu não consigo parar Ela quer um rockstar Eu tô bem na minha fans, fora de olhar, na minha fans, dá no tempo, tô de off-by-one Eu tô bem na minha fans, fora de olhar, na minha fans, dá no tempo, tô de off-by-one